E olha, depois de dois dias sem aplicação da vacina contra a covid por causa do feriado prolongado, as cidades da região retomam a imunização. Melissa Alcântara, ao vivo de Rio Preto, tem todos os detalhes pra gente. Tudo bem, Mel? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, os moradores de Rio Preto podem ir até o shopping Cidade Norte ou até uma unidade de saúde entre as oito da manhã e as duas horas da tarde para receber a vacina. Estão sendo aplicadas aí as segundas doses, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca para aquelas pessoas agendadas pra hoje e também para os faltosos. Vale lembrar que no caso da Pfizer, a segunda dose foi antecipada aí em quatro semanas. Então, aquela pessoa que tomou a primeira dose da Pfizer até o dia 18 de agosto já pode procurar a imunidade de vacinação, um posto de saúde, para tomar a segunda dose. Estão sendo aplicadas ainda as doses adicionais, no caso dos profissionais de saúde e também os idosos com 60 anos ou mais que tenham tomado aí a segunda dose há pelo menos seis meses. E também os adultos com alto grau de imunossupressão, eles têm que ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Depois desse período, já pode procurar a unidade de vacinação para tomar essa dose adicional. A gente lembra também que a primeira dose não está disponível no momento aqui no município. Quem ainda não tomou essa primeira dose deve fazer ali o cadastro para receber uma das doses remanescentes e colocar em dia a sua imunização. Casa Grande. Legal, Bel. Obrigado. É importante aí orientar o pessoal, até porque às vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? Voltou, não voltou, horário e tudo mais. Então, vamos lá.